Com o tema Para o Brasil ser campeão não reeleja político ladrão, a banda do Viking Care pretende levar mais de 100 mil foliões para a avenida no sábado de carnaval. O lançamento do tema e da camiseta da banda aconteceu com exclusividade para a imprensa em um café da manhã realizado na antiga casa do famoso Manelão, hoje sede da banda. A presidente Cisandrade anuncia que já está tudo pronto para a banda sair. Tudo pronto para a banda, sim. A banda sai dia 10 de fevereiro, um sábado de carnaval do calendário oficial. Estamos com uma estrutura aí para atender 100 mil foliões, tudo ajustadinho entre polícia militar, seguranças particulares. Teremos 150 banheiros químicos durante o percurso da banda. Então os foliões que vão para a banda utilizem os banheiros, por favor, vamos ter um pouquinho de consciência quanto a cidade limpa, né? E a banda está preparada. Teremos três trios de grande porte, então terá som para todo mundo, alegria para todo mundo que estiver ali presente na banda do Viking Care. E agora aí contagem regressiva, menos de 30 dias para desfile do maior bloco de carnaval da região norte. O presidente da Fundação Cultural destaca a importância da banda, que é o maior bloco carnavalesco da região norte. A banda do Viking Care é a maior representação carnavalesca da região norte, sem dúvida nenhuma. E para Porto Velho, então, com seus 30 e poucos anos, ela tem um terço da idade da nossa cidade. Então, eleva o maior número possível de foliões para as avenidas. Então, esse é um marco, é a nossa referência do carnaval. Por isso que a prefeitura vem apoiando, vem dando todo o apoio para que a coisa aconteça da melhor forma possível para todos os brincantes. As camisetas da banda do Viking Care, que ajudam a custear o desfile, já estão disponíveis. E este ano, o diferencial é que doando 2 kg de alimento não perecíveis, os foliões adquirem um chapéu e ainda ajudam a quem precisam. É um lindo chapéu, esse ano a gente vai estar doando. Quem trouxer 2 kg de alimento, leva um chapéu estilo esse aqui, sambista. Ele não é brilhosinho, mas ele vem personalizado da banda do Viking Care. É um lindo chapéu. Então, vem até a sede, troca por 2 kg de alimento e garanta o seu chapéu. Até porque a banda sai de dia, o sol é quente e o chapéu ajuda bastante. E aproveita para ajudar as pessoas. Isso, eu ia falar, realmente isso, ajuda é o próximo, a gente brinca carnaval, mas sem esquecer aqueles que precisam. É uma ação muito bonita, em 2017, agradeço aos foliões que aderiram pelo copo. E a gente arrecadou 4 toneladas de alimento e o nosso objetivo este ano é igualmente arrecadar mais 4 toneladas para a gente estar distribuindo nas entidades que necessitam. E aí E aí